Olá, você que acompanha a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, estamos mais uma vez aqui para o nosso encontro semanal, às vezes comigo, outras vezes com os nossos colegas também que dividem esse espaço aqui para apresentar sempre os principais assuntos da semana discutidos aqui na Assembleia Legislativa. Hoje participam do programa comigo Muricy Balbinotti, Muricy que é jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a Diori e também Paulo Chagas, Paulo Chagas que é jornalista do grupo DI Regional e também, claro, o DI Regional que fica com a sua sede em Chapecó e também do portal Lages na Serra Catarinense. Bom, entre os assuntos de hoje vamos falar da privatização de portos, vamos falar da polícia penal, também do orçamento do Estado, tudo isso a partir de agora aqui no Edição Extra. Então vamos ao início do programa de hoje, vamos começar, eu começo já o programa cumprimentando aqui Muricy Balbinotti, Muricy, satisfação falar novamente com você. Muito obrigado aí e vamos mais um programa discutir os principais assuntos da Assembleia Legislativa. A satisfação é minha, Marcelo, é um prazer estar falando aqui contigo mais uma vez, com o Paulo também, participando do programa. Vamos juntos falar dos assuntos importantes aí sobre Santa Catarina. Paulo Chagas, primeira vez que dividimos esse espaço aqui, com grande satisfação também. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Que bom, Marcelo, a gente sempre é um prazer poder participar, atendendo esse convite de vocês e pela primeira vez nós, né, debatendo alguns assuntos. Então é uma grande honra estar de volta participando do Edição Extra. Um abraço também ao Muricy que está conosco. Com certeza. Olha só, gente, vamos começar a falar de orçamento, né. Foi entregue na Assembleia, na Assembleia, o presidente, na verdade, ao presidente Mauro de Nadal. Foi feita a entrega, então, da peça orçamentária para o ano que vem. Para vocês terem uma ideia, o valor projetado da receita total é de R$ 37,1 bilhões, sendo que a receita líquida disponível do Estado será de R$ 24,6 bilhões. Tem um crescimento previsto e recorde de 20,37% em relação à receita orçada para o exercício de 2021. Muricy, queria que você falasse um pouco sobre esse momento que o Estado vive, né, de grande arrecadação e com essa previsão, novamente, aí, recorde de receita. É, o número chama atenção, né, Marcelo? O número da arrecadação do Estado, a gente tem vindo, em 2020, em 2021, de um aumento de arrecadação bem importante e, até então, o Estado não fazia uma projeção tão grande de receita, né, inclusive até existia um ruído na Assembleia Legislativa de que o Estado poderia estar subestimando essas receitas, né, existia uma reclamação em relação a isso. Mas, nesse ano, agora, para 2022, a Lua vem com uma projeção de receita bem grande, né, eu lembro que o secretário da Fazenda, Paulo Eli, sempre reitera que em 2019, 2020, e até 2021, a previsão orçamentária para a Santa Catarina era de déficit, né, era de que o Estado ia gastar mais do que ia arrecadar. E, agora, para 2022, essa conta veio empatada, né, a receita e a despesa se equilibrando porque o Estado não tem mais déficit. Então, é um sinal bom, sinal bom para a Santa Catarina de que não vai terminar o ano sem deixar dívida, né, pagando dívidas anteriores. Então, é um sinal positivo de que a arrecadação está muito grande. Você fala em 20% ali, boa parte disso é da arrecadação própria dos impostos do Estado, né, tem uma projeção bem alta dessa arrecadação própria do Estado. Isso também reflete para os municípios, porque 25% do ICMS, que é o principal imposto do Estado, é repassado, né, para as prefeituras. Então, isso também ajuda a alimentar os municípios, né, essa arrecadação maior do Estado. E essa projeção também, ela está muito baseada na inflação. Olhando por outro ângulo, né, a gente tem um aumento de preços. Os preços mais inflacionados hoje são os principais pontos da arrecadação do Estado, como combustíveis e energia elétrica, são pagamentos, são contas que têm uma líquida de ICMS um pouco mais elevada, né, de 25%. Então, isso aumenta bastante a arrecadação do Estado. Vamos ver como isso na prática funciona, porque essa inflação também faz com que o Estado tenha que trabalhar no mercado de inflação, né, o Estado também compra gasolina, o Estado também compra asfalto, e esses produtos estão mais caros. Estão mais caros. É um cenário de que o Estado tem um aumento de arrecadação, mas também por causa de uma inflação. Então, tem uma inflação nos últimos 12 meses aí de 10%, 11%, então a gente reduziria um pouco esse percentual de aumento de receita, mas com certeza é um número importante. E, Paulo, e a sua análise também a respeito dessa peça orçamentária do Estado? Pois é, imaginando o peso todo da pandemia, a gente até não poderia imaginar que o governo do Estado tivesse uma perspectiva, então, de um LOA bastante elevado para esse 2022, né, com esse aumento substancial de mais de 20% com relação ao que foi projetado, prospectado para 2021. Então, diante dessa nova modalidade que se evidencia a partir de 2022, o governo talvez tenha, a partir deste ano, mais tranquilidade ainda para ser trabalhado. Porque, como eu citei a pandemia, e mesmo diante dela, nós vimos um aspecto bastante positivo em termos de movimentação econômica de Santa Catarina, com destaque com relação a outros estados do Brasil. Santa Catarina sempre teve novidades nesse campo em meados aí de janeiro, fevereiro, março, aliás, todos os anos teve novidades positivas, mostrando que o Estado de Santa Catarina estava andando bem, apesar, então, dos problemas da pandemia. Então, diante desta nova perspectiva, desse avanço, desse orçamento para 2022, Carlos Moisés, que já está tendo uma atividade bastante positiva neste ano, aliás, praticamente o governo dele iniciou neste ano de 2021, né, diante de tantos problemas que ele passou no passado, e agora, então, em 2022, com este aumento substancial de mais de 20%, e essa valorização em várias áreas, ele prospecta, inclusive, um avanço na área habitacional, atendendo principalmente às pessoas de maior vulnerabilidade, ele também prospecta atender na área social um assistencialismo bem maior a entidades como a PAI, como a área dos surdos, os autistas e tudo mais, é uma valorização diferente e que está prospectada nesse orçamento. Também, a questão da área da infraestrutura totalmente valorizada e dando um olhar diferenciado aos municípios com um IDH bastante prejudicado. Então, eu acredito que essa contemplação, nesta valorização que nós estamos visualizando para esse orçamento em 2022, Santa Catarina vai estar em berços esplêndidos, esplêndidos, obviamente, numa condução neste último ano de governo, Marcelo. É, duas questões aí que eu queria pontuar com vocês. Primeiro, o que o Muricy trouxe, que pelo que parece, hoje nós temos um orçamento muito mais real, que nem ele disse antes, fazer o quê? Se fazer uma previsão de orçamento abaixo do que realmente era esperado, para você ter o quê? Uma superação, podemos até chamar de superávit também, na questão aí da arrecadação. Esse é um ponto interessante. E uma outra questão, a manutenção, como você apontou, Paulo, das questões sociais. Isso foi destacado até mesmo pelo secretário da Casa Civil, conversei com ele depois da entrega, o Heron Jordani, e ele disse que a sensibilidade social do orçamento junta o resultado fiscal e o sucesso do governo se deve muito, inclusive ele elogiou muito o trabalho, tanto do secretário Paulo Eli, quanto da adjunta Michele Roncalho também. O que isso quer dizer? Que o governo também está preocupado com a questão fiscal, mas também está de olho no atendimento à população, ainda mais que nesse momento de tanta vulnerabilidade, né, provocado pela pandemia, muita gente com desempregada, numa situação financeira ruim, e o Estado aí apostando nisso também. Você também entende assim, Muricy? O Estado, Marcelo e Paulo, ele correu para socorrer as pessoas depois da pandemia. Até teve algum atraso, se a gente fosse analisar em números frios, né, mas o Estado correu para socorrer os mais afetados da pandemia. Teve uma, na questão empresarial, teve o refis, e agora tem uma lei de parcelamento, que também está na Assembleia, e na questão social, teve essa questão do auxílio para as famílias mais pobres, teve o auxílio para os estudantes, que também está na Assembleia, e agora uma aloa que vem com recursos, com uma previsão de recursos muito grande para essa área social. Para a habitação, tem um projeto grande, o governador tem falado sobre isso nas suas últimas entrevistas, e eu acho que é importante o Estado trazer esse aspecto, porque se está sobrando dinheiro em caixa, é o momento de você também olhar para essas pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão sofrendo principalmente com esse episódio que a gente teve da pandemia, da própria inflação, de que deixou muitas famílias com perda de salário, perda de renda, né, a gente teve um impacto muito grande com a pandemia nos trabalhadores informais, alguns setores, como setores de eventos, e setores de transportes, são setores que sofreram muito e vêm sofrendo, né, pessoas se endividaram, não conseguiram retomar o seu padrão de vida, e que agora, com uma ajudinha do governo, a gente consegue retomar isso de forma mais rápida. É importante ter esse olhar social, acho que é um ponto positivo do que o governo Moisés está fazendo, e seria até um contrasenso, né, estar arrecadando um tanto e virar as costas para as pessoas que mais precisam nesse momento. Tem um segundo ponto que eu também queria destacar, Marcelo e Paulo, sobre essa lua, que são os gastos com o pessoal, porque a gente teve, durante a pandemia, aquela lei complementar 173, que ficou tão famosa, né, que foi o recurso que o governo federal destinou para a Santa Catarina, pouco mais de 2 bilhões no ano passado, esse ano não mandou nada, mas nessa lei obrigava que o Estado não concedesse nenhum benefício, nenhum reajuste para os servidores, até 31 de dezembro de 2021. E a partir do ano que vem, uma série de encargos, de benefícios que estavam represados, vão entrar na conta. Com isso também tem o reajuste dos professores, tem o reajuste da segurança pública, tem o reajuste da defensoria pública, tem outros setores que também têm reajustes pendentes, e que a partir de 2022 eles vão todos entrar na conta. Eu falava na primeira parte sobre a inflação, que o Estado vai pagar. Nessa projeção de um ano para outro, 2021 para 2022, essa conta do volume de dinheiro destinado para pessoal, encargos sociais, ela passa de 15 bilhões para 19 bilhões. É um salto bem grande. Claro que a gente quer que o servidor ganhe bem, mas também precisa olhar para esse lado. Eu até conversei essa semana com o deputado Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças, que vai avocar a relatoria do projeto, ele disse que não tem um sinal de alerta para a lei de responsabilidade fiscal, com esse aumento de gastos com o pessoal. Mas que é preciso ficar de olho. Exato. Vale dizer que essa lei 173, ela tem a sua vigência agora até 31 de dezembro. Ou seja, o governo tem aí a previsão de um orçamento de receita maior, mas também vai ter um gasto maior também. E vale destacar o seguinte, quanto maior a receita, quanto continuar crescendo a receita, o governo tem uma outra questão a resolver, que é o quê? Cumprir com os gastos constitucionais também. E esse é um grande problema até, uma preocupação de parte do governo. Por quê? Porque, por exemplo, esse ano o governo ainda vai ter que trabalhar muito para atingir os 25% da educação. que é uma faixa mínima de investimento. Ou seja, isso também é uma preocupação para o governo. Mas no ano que vem, é bem lembrado pelo Muricy, findando a lei 173, o governo vai ter mais gastos ainda, porque vai ter que dar o reajuste já acertado com os professores, e que está em discussão também a questão da descompactação da tabela. Ou seja, ainda uma segunda categoria que ganha mais, também vai receber, vai ganhar também um reajuste. A questão dos policiais, saúde, do IMA, então também vai ter um gasto maior. Não é isso mesmo, Paulo? É bem isso, viu, Marcelo. O governo do Estado até teve um pouco a sua vida facilitada esse ano pelos aportes federais, em que ele não precisou desembolsar tanto para o investimento na saúde. A Covid teve o amparo federal, obviamente, e isso deu uma certa tranquilidade e um desafogo ao governo do Estado para também promover outros investimentos para os municípios do Estado de Santa Catarina. Mas o ano que vem, certamente, findando essa responsabilidade, em 31 de dezembro, com a Lei nº 7.3, claro, ele terá, sim, que pensar seriamente, até porque as classes vão, obviamente, se movimentar em torno disso, a não ser que essa lei seja prorrogada, mas eu acredito que não. Nós estamos aí com a pandemia bem analisada e tomara Deus que ela esteja indo embora. É uma perspectiva, a vacinação está atingindo praticamente toda a massa e, a partir disso, então, teremos um novo normal, uma tranquilidade mais ampla a partir de 2022 e, dentro desse orçamento, o governo, sim, terá que ter essas responsabilidades, uma análise bem criteriosa e terá que buscar, juntamente aos deputados, uma rede de discussão em torno desse assunto antes que venha uma avalanche de reivindicações através de associações, sindicatos e tudo mais e que possa criar uma pressão extra na administração. Então, eu entendo que o governo está, sim, dentro de um compasso de análise diante dessas responsabilidades em 2022 e vai ter, sim, uma cautela muito grande na condução de todos esses processos. Então, diante disso, eu acredito que, a partir do que ele prevê no orçamento, terá também caixa para assumir essas responsabilidades, assim como já previu o aumento aos professores, aí dando essa supervalorização para a classe que deve estar bem satisfeita. Exato. Olha, para vocês também terem uma ideia de mais números aqui, a previsão do governo de investimentos em educação deve chegar a 7,5 bilhões. Já para a saúde, estão previstos 4,5 bilhões. Essa previsão, o governo, na opinião de vocês, o governo fez essa previsão aí para a saúde, de investimento no setor, ainda baseado na questão da pandemia ou o governo já prevê já uma redução do quadro? Porque, claro, naturalmente, o governo, nesses últimos dois anos, gastou mais com saúde, muito mais com saúde, por causa, por uma questão óbvia, que é o combate à pandemia. Mas vocês acreditam que o governo ainda já prevê essa redução ou ainda o governo estima mais para cima para poder garantir, caso realmente a pandemia ainda se prolongue por mais um tempo? Marcelo, são sinais opostos que a LOA nos traz. Porque, para a educação, são 25% constitucionais e o Estado hoje está com dificuldade de cumprir. Deu essa remuneração para os professores, vai dar o auxílio para os estudantes, vai comprar notebook, vai fazer um monte de ação para conseguir chegar nesses 25%. E na saúde, o governo contrário. Só para colaborar, mas só que essa questão da remuneração dos professores, acredito que vai para a conta só do ano que vem, eu acho, nessa questão. Essa remuneração mínima de R$ 5.000 já está sendo paga, né? Já pode ser contabilizada, então, nos 25% deste ano. Isso, de 2021, por causa da PEC. Conseguiram achar uma brecha na Lei Complementar 173 para pagar para os professores. Esse valor já entra na conta. E na saúde acontece o contrário. Existe um gasto extra. O Ministério da Saúde não tem remunerado os leitos de UTI como fez no início da pandemia. Hoje, ele remunera uma parcela menor de leitos e o Estado tenta manter o maior número de leitos abertos porque tem uma fila muito grande de cirurgias eletivas. Mais de R$ 100 mil, a fila está andando, né? Mas o Estado quer fazer um mutirão para reduzir essa fila. Então, tem um gasto com saúde muito grande previsto para o ano que vem. É até engraçado, né? Que a gente discutiu por tanto tempo, Marcelo, você vai lembrar com certeza que a Assembleia aprovou o mínimo constitucional de R$ 12 para R$ 15, de uma forma escalonada, na época do Meriz, etc. E agora, a LOA vem realmente com 15%, inclusive com um artigo garantindo que o Estado vai dedicar 15%, não apenas os 12 constitucionais, mas vai dar 15% para a saúde porque entende que tem todos esses processos, toda essa fila de cirurgias e de outros processos que precisa gastar. Inclusive, abrindo um pouco mais ali o SUS para atender pessoas que precisam fazer hemodiálise, questão de saúde mental, que o Estado já está se organizando para gastar esse dinheiro. Então, já deixa um volume de recursos bem maior, porque sabe que vai ter muito gasto nessa questão. Esse mutirão de cirurgias eletivas, ele começa agora em 2021, mas ele entra em 2022 e você tem um gasto muito grande. Você precisa de ter leitos de UTI, de retaguarda, para esses procedimentos. Então, tem um gasto muito grande com saúde. Acho que são sinais opostos na educação e na saúde. Mas é importante ter essa reserva financeira, acho que 4,5 bilhões que estão nessa previsão orçamentária são muito importantes para garantir que esses procedimentos sejam feitos o mais rápido possível. Paulo? Olha, o governo do Estado, acredito que esteja um pouquinho mais tranquilo diante do que ele tem mesmo pregado no que tange ao pagamento das dívidas hospitalares neste ano de 2021, coisas que estavam já também, que vieram de governos anteriores, e ele saldou, então, muitas dívidas com os hospitais. Então, acho que em termos de investimentos, o que ele prospecta para 2022, com esses valores bastante substanciais, e tendo essa amenização da COVID, e recebendo também algumas estruturas praticamente prontas de hospitais, caso aqui do Hospital Regional de Chapecó, o Hospital de Lages, do Tereza Ramos, lá em Joinville, também em Florianópolis, ele também trabalhou num aparelhamento muito grande desses hospitais. Então, eu acredito que este valor substancial que está sendo previsto para a saúde em 2022 terá, sim, um resultado bastante prático numa efetivação de, talvez, fortalecimento, vai ter, sim, condições de cumprir com essas obrigações constitucionais. Então, nesse campo da saúde, eu acho que o governo não vai ter tantos problemas a partir de 2022, até porque nós teremos uma pandemia, talvez, bem mais amena, a gente torce para que ela não volte nos mesmos índices de que nós já tivemos este ano, principalmente em 2021. E no tocante à educação... Oi? Deus te ouça. É, e no tocante à educação também, eu acho que ele não vai ter problemas nesse sentido. Como eu disse, o governo vai ter uma tranquilidade muito maior nesse último ano de gestão para tocar os seus projetos diante do que ele já se preparou, principalmente nesses anos agora, nesses três primeiros anos de gestão, Marcelo. Muito bem. Bom, assim chegamos ao final do nosso primeiro bloco, você está acompanhando a edição extra desta semana, sempre discutindo aqui na TVA, os principais assuntos debatidos na Assembleia Legislativa. Vamos ao intervalo, já já voltamos, com a participação de Muricy Balbinotti e também Paulo Chagas, direto de Chapecó. Já já voltamos. Estamos de volta aqui na TVA, trazendo mais um edição extra aqui na TV da Assembleia Legislativa, onde sempre discutimos semanalmente, tanto eu quanto os meus colegas, as principais pautas da semana do Parlamento catarinense. Hoje eu tenho a participação aqui de Paulo Chagas, jornalista do grupo DI Regional no Oeste do Estado e também do portal Lages, na Serra Catarinense. E Muricy Balbinotti, jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a Jori. Bom, eu abro esse bloco falando sobre a derrubada do veto aí do projeto de lei que cria o manual de manutenção de obras. Eu até não entendi muito por que foi vetado, tendo em vista que é algo básico, você entrega uma obra, um exemplo, Ponte Arcílio Luz, você tem que ter o manual de manutenção. Na opinião de vocês, vocês também entendem como necessário isso? Pode se parecer uma pergunta muito básica, talvez muito tanto óbvia, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Vou começar pelo Paulo Chagas. Eu só não entendi por que o governo do Estado vetou uma decisão nesse sentido e agora, então, tendo que a Assembleia Legislativa rever o processo e derrubar esse veto. Porque é uma coisa muito simples, você contrata uma obra, ela é executada e depois o pós-obra obviamente precisa ter um controle mais amplo para a manutenção. citaram aí a questão da Ponte Arcílio Luz agora recentemente fechar um contrato com uma empresa que vai fazer essa manutenção por cinco anos. E diante de outras obras específicas, nós entendemos que quando uma empresa ganha a concorrência pública, ganha a licitação, ela deva executar dentro de um plano bastante qualificado para que não se tenha problemas no futuro. E a gente tem acompanhado as execuções de obras, por exemplo, de asfaltos que quando se termina a obra em seis meses, um ano, a gente já vê o esparelamento do asfalto aparecendo buracos e aí você vê a qualidade do produto talvez que tenha sido utilizado. Então, a partir do momento em que nós teremos um manual nesse sentido, acreditamos que a empresa vencedora de uma licitação vai também ter alguns cuidados para que no futuro não se tenha esse tipo de problema. Então, parece que resguarda então a manutenção e a qualidade de qualquer produto entregue para o governo do Estado a partir de agora, não só que na questão do asfaltamento. E aí esses problemas ocorrem também nos municípios. As obras contratadas pelos municípios, eu espero que esse projeto também atenda a essas necessidades desse manual dentro dos municípios. Eu não estou sabendo aí, Marcelo, quero que você me ajude, que se são somente para obras do governo do Estado, mas os municípios, se não tiverem essa contemplação, eu acho que poderiam no âmbito das câmaras municipais, também buscar um manual de cuidados envolvendo as ações municipais nas licitações. Mas é providencial essa aprovação, essa derrubada do veto e essa lei agora que passa a vigir a partir de agora. Respondendo a sua pergunta, essa lei é específica para o Estado, mas aí fica a ideia também, porque os municípios acabam sendo vítimas disso e você tocou num ponto importante, queria que o Muricy falasse sobre isso também, a qualidade da obra, a partir do momento em que no processo licitatório a empresa já tem que apresentar um manual demonstrando como será a manutenção, ou seja, ela mesma vai ter um cuidado maior com a qualidade da obra, né, Muricy? É, Marcelo, acho que é mais ou menos essa linha que você apontou do compromisso da empresa e da obra que está sendo realizada naquele momento e que vem, e essa lei ela vem fruto de uma obra que ficou muito polêmica em Santa Catarina, que é da restauração da ponte de Silibus, né, que teve diversos problemas, atrasou, aqui em Florianópolis, só para dar um outro exemplo, a gente tem a duplicação da rua deputada Antônio do Vieira, que já está na terceira empresa, se não me engano, então você tem um processo de obra pública que ela tem diversos problemas, o manual, ele vem justamente, depois de se ter tantos problemas com as obras públicas, repetir tantos problemas, né, de empreendimento, de empresa, de poder público, se troca gestão, enfim, tem diversos entrados que acontecem nas obras públicas, o manual pode ser uma medida para prevenir isso, eu acho que aumenta a transparência, acho que é um ponto chave nesse projeto, que é aumentar a transparência, tentar deixar um documento com informações que ficam disponíveis para o legislador, para a fiscalização, esse tipo de informação, para que você consiga fazer um acompanhamento melhor da obra para o futuro, acho que a transparência é fundamental, vem do trabalho da CPI, vem do trabalho que a Assembleia fez com muito esmero, um projeto importante, e também numa esteira em que a Assembleia estava mantendo quase todos os vetos do governador Moisés, é uma fase de muito acordo entre executivo e legislativo, vários vetos foram mantidos, e esse foi derrubado, gera um pouco de curiosidade, justamente porque o projeto é muito bom. Talvez é um projeto talvez não tão sensível importante ele é, mas não ao ponto de ferir talvez a relação base, que é muito grande a base do governo na Assembleia com o governador Carlos Moisés da Silva. Agora, aqui para nós é um projeto que gera um avanço enorme nas relações com empreiteiras, com consórcios, porque é de chamar atenção, você por exemplo, tinham obras grandiosas, e eu repito, volto aqui a Ponte Assírio Luz ou a outras obras grandiosas que você realmente tinha uma dificuldade de saber como era feita a manutenção ou como seria feita a manutenção ou passava por várias empresas, ou seja, gerava só um grande gasto para o Estado, sem ter aí, na verdade, algo que direcionasse os cuidados com a obra em si. Mas, mudando um pouco de assunto agora, também eu quero falar sobre a questão dos portos. Os portos de Santa Catarina são extremamente importantes para a economia catarinense, para vocês terem uma ideia, muitas empresas que importam produtos, até para empresas do Estado de São Paulo ou de outros estados, acabam usando muitas vezes os portos catarinenses, apesar que tem o Porto de Santos, que é um porto grandioso, mas acabam usando aqui os portos de Santa Catarina, sobretudo São Francisco do Sul e Imbituba. E esses portos agora estão aí de acordo com a decisão da ANTAC, que é o órgão que faz a gestão, o órgão federal que faz a gestão também, ou pelo menos faz a fiscalização e é uma verdadeira agência, determinou aí a privatização desses portos e Santa Catarina, através da Assembleia Legislativa, vai acompanhar e por isso que foi criada uma comissão aí, os deputados Romildo Titon do MDB e Marcos Veira do PSDB, inclusive, foram indicados pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa para integrar a comissão mista que foi proposta pelo deputado Volney Weber, também do MDB. Bom, na opinião dos senhores, chega em bom momento esse processo de desestatização desses portos aí, tanto de Imbituba quanto de São Francisco? Muricy? É uma discussão muito importante, né, Marcelo e Paulo? É um momento de ouvir as pessoas, todos os entes que são participantes, são partícipes do porto, que movimentam muita coisa, movimentam o setor de transporte, tem emprego direto, tem emprego indireto, tem muita gente envolvida no porto. No momento que você tem uma sinalização de privatização, de concessão, você vai ter uma mudança ali nessa gestão direta do porto que pode transformar a vida dessas pessoas. Então, nesse momento, a Assembleia faz um gesto importante de ouvir o catarinense que vai ser afetado por essa questão, não só o trabalhador, mas também a empresa, abrir espaço para todo mundo e ver como podem ser os impactos dessa concessão, dessa privatização, enfim, do processo que vai vir nos portos catarinenses. A depender de como esse processo aconteça, da velocidade que ele aconteça, ele vai atingir uma série de famílias que estão dentro dessa cadeia de emprego, né? Então, você tem que entender como diminuir esses impactos, como diminuir o risco, como garantir o emprego e renda dessas famílias que podem ser atingidas, como melhorar esse processo. É importante trazer isso mais cedo, a Assembleia está preocupada, está entendendo esse momento, os portos catarinenses, eles realmente são muito bons, eles são um exemplo para o país, mantendo a competitividade deles na mão da iniciativa privada, isso pode acontecer um processo natural, tanto o governo federal quanto o governo estadual já tem sinalizado nesse sentido, só precisa ter uma preocupação de como fazer isso e garantir que ninguém saia tanto prejudicado. Paulo? Pois é, essa é uma discussão antiga, os governos até têm falado nesse sentido, mas muitos deles têm usado os portos talvez com objetivos políticos e não se mexeram nessa questão. A partir de agora, eu acho que pode avançar, a Assembleia Legislativa vai ter uma responsabilidade bastante grande e obviamente que vai mexer exatamente com as cabeças das pessoas que hoje atuam nesses portos, preocupados com a privatização, com a desestatização. obviamente vai haver sequelas, as pessoas realmente terão que se preocupar com relação a isso, mas será sim benéfico para o Estado de Santa Catarina porque a partir dos leilões o Estado provavelmente vai faturar muito porque os portos hoje estão sendo lucrativos, lucrativos obviamente, mas de qualquer maneira o Estado passaria a se preocupar exatamente com ações inerentes à sua gestão com saúde, educação, enfim, infraestrutura e deixaria para a iniciativa privada a exemplo dos outros portos que hoje também estão andando muito bem e o Estado de Santa Catarina também criaria um processo de enxugamento, é também uma proposta do próprio governo de reduzir e quem sabe extinguir a SCPAR que entrou também na área das discussões há muito tempo e com a privatização dos portos isso acabaria então ajudando nessa redução de custos do governo do Estado. Pois é e aí isso também acaba com uma outra questão também os excessos de cargos políticos ali também ou seja você torna mais técnico o porto eu acho que isso também é extremamente importante dada também claro o que significam os portos significam os portos para as exportações catarinenses gente nós vamos para mais um intervalo já já nós voltamos aí para o nosso último bloco de hoje aqui no edição extra na TVA a TV da Assembleia Legislativa já já voltamos hoje com a participação de Muricy Balbinotti e Paulo Chagas estamos de volta com o último bloco de hoje do programa edição extra aqui na TVA a TV da Assembleia Legislativa bom hoje eu tenho a participação aqui de Paulo Chagas Paulo Chagas que é jornalista do grupo DI Regional no oeste do Estado a sede fica em Chapecó e também do portal Lages na Serra Catarinense e Muricy Balbinotti jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina Adjore bom agora neste momento nós vamos falar sobre a questão da polícia penal porque representantes do governo do Estado entre eles os secretários de Estado da Casa Civil o Heron Jordani e também da Administração Prisional e Socioeducativa o Leandro Lima estiveram com o presidente da Alesc Mauro de Nadal para discutir essa proposta que cria o Estatuto da Polícia Penal em Santa Catarina a proposta visa regulamentar a atuação dos policiais penais função que é atribuída aos agentes penitenciários isso após aprovação aí de emenda à Constituição do Estado no ano passado pois bem Muricy a partir dessa definição aí do estatuto quando for definido o estatuto claro que você vai passar a determinar as atribuições dessa polícia penal mas você acha que quais devem ser os limites dessa atuação? Bom Marcelo a gente tem visto um grande trabalho conjunto da segurança pública e a polícia penal ela tem feito um papel muito importante em aliviar algumas questões da segurança cuidando dessa parte das penitenciárias ali no caso da polícia penal existe uma série de regras que a gente precisa estabelecer e criar para delimitar o que é a polícia penal a gente vinha até então até o ano passado com os agentes socioeducativos e agentes prisionais e agora a gente tem essa nova figura jurídica que é o do policial penal e o estatuto é mais um passo nisso a PEC foi aprovada no ano passado e agora o estatuto vem para dar uma proposta e criar essas atribuições para esse novo servidor essa nova figura jurídica então é importante discutir isso dentro da Assembleia Legislativa discutir o que deve ser feito o que não deve ser feito quais são as atribuições de cada um para entender um pouquinho como cada um pode contribuir dentro desse processo de segurança pública uma das coisas que foram muito polêmicas que chamaram a atenção na criação da polícia penal é esse cuidado que o policial vai ter em uma eventual fuga de um presídio de ter que correr atrás de ser responsável também pela captura ser um policial fora da casa penitenciária da casa penal então essa é uma das atribuições vamos ver como isso vai ser desenrolado dentro da Assembleia Legislativa tem que ouvir também a categoria para saber o que cada um pode contribuir e ver como isso pode funcionar dentro da segurança pública como um todo Exato Paulo e você na sua opinião qual deve ser o limite da polícia penal? Olha primeiro eu gostei do fato de ter sido uma iniciativa do governo do estado apresentando para a Assembleia Legislativa e a partir daí então obviamente haverá um debate mais amplo a respeito desta responsabilização dessa ampliação do trabalho do agente penitenciário e logicamente tudo isso envolve também os ACT's os temporários para uma atividade um pouco mais pensada em respeito desta responsabilização Marcelo então diante do que for aprovado a potência agora com essa polícia penal eu acredito que haverá sim uma distinção do fato em si hoje temos a polícia civil polícia federal polícia militar e a polícia penal terá sim também uma ação bem mais talvez de responsabilidade diante de um quadro hoje efetivo da segurança pública do estado de Santa Catarina já existe isso hoje em outros estados do Brasil então quando se entende que eles terão isso a partir de agora essa nova modalidade eles também terão sim uma capacitação uma valorização e talvez quem sabe mexa até na remuneração desses profissionais a partir de agora será um enquadramento diferenciado sim em que eles terão uma nova discussão diante de um processo criminal e com essa responsabilização terão sim também dentro da penitenciária obviamente tudo isso porque a criminalidade não para de aumentar e o governo do estado terá que pensar nisso tudo porque daqui para frente os efetivos também terão que ser talvez melhor distribuídos melhor ampliados e diante dessa ampliação então de responsabilidade eles terão sim um enquadramento bem claro diante da polícia e diante do quadro policial com uma parceria bem mais ampla com as demais categorias policiais eu acredito pois é a partir dessa desse estabelecimento de responsabilidades enfim através desse estatuto aí da polícia penal vocês acreditam que também vai se aumentar algumas atribuições e a partir disso vai exigir do governo mais contratação ou seja mais concurso público para esses policiais penais ou vocês acham que não influencia nisso Muricy acho que a segurança pública ela sempre se trata com muita energia né uma questão de segurança sempre precisa o efetivo sempre vai ser menor do que o necessário então hoje a gente já tem cenários de lotação acima da capacidade em Santa Catarina nos nossos presídios então você precisa tanto do ponto de vista da estrutura quanto do ponto de vista do pessoal a reforma da previdência expôs também algumas algumas questões da categoria né de demandas não só pela pela questão previdenciária mas também de remuneração e de número de servidores que eu acho que foi uma questão que ficou bem clara ali né eu acho que sim o Estado precisa fazer concurso precisa trazer pessoal e capacitar como dizia o Paulo né hoje a gente tem uma discussão grande também sobre os temporários que é uma questão que acabou na justiça né o Estado precisando de novos servidores contratou agentes temporários não não seguiu o concurso que havia sido feito agora a justiça também entra com uma situação diferente acho que o Estado sim precisa agora ficar com dinheiro né precisa se capacitar se munir de servidores porque a polícia penal é uma peça muito chave na segurança pública catarinense Paulo olha eu acho que a questão das contratações não deve mudar muito os concursos públicos antes quando o governo faz a efetivação do concurso público tanto para os ACTs tanto para os os agentes prisionais só vai mudar talvez a a descrição né de qualquer forma porque vai ter também que contratar novos policiais penais assim como faz os concursos para a polícia militar para os civis isso basicamente vai ser enquadrado nesse sentido seguirá eu acho no meu entender da mesma maneira o módulo de contratação a partir do concurso Marcelo não terá talvez tanto problema o governo do Estado nesse sentido a não ser na responsabilização mais ampla desta nova categoria a ser implantada muito bem bom você está acompanhando a edição extra desta semana com a participação aqui de Muricy Balbinotti e também de Paulo Chagas uma outra proposta aprovada na Assembleia Legislativa é quanto a questão do nome afetivo né então ou seja essa é uma situação bastante delicada que envolve também a adoção de crianças e aí foi aprovado então o uso do nome afetivo das crianças né antes mesmo da adoção na opinião na opinião de vocês isso facilita o processo também para a criança porque todo esse processo de adoção ele tem um impacto psicológico muito grande né essa questão do nome ele tem um papel fundamental lembrando que esse projeto é da deputada Ana Paula da Silva a Paulinha Muricy a deputada a deputada Paulinha sempre traz essas questões pontuais né de direitos individuais ela é uma deputada que tem um histórico em relação a isso e com certeza é um projeto que é positivo Marcelo e Paulo porque ele nos apresenta ali um direito a mais para a criança né pode ser que não atinja tantas pessoas não seja um projeto que seja tão abrangente né vai atender só uma pequena parte de pessoas de crianças enfim mas que pode ser importante para uma determinada situação você garantir o direito direito à privacidade direito à segurança direito à vida né dessas pessoas então determinada situação quando for necessário quando for preciso essa lei garante né o direito dessa criança Exato tem uma questão de identidade também né porque é o número é o nome afetivo dela né que ela se identifica com ele também né Paulo É verdade nós todos desde criança temos um apelido né temos um nome afetivo que nós somos chamados a própria Paulinha Ana Paula ela tem essa esse predicativo no caso de ser chamada de Paulinha então essa afetividade ela pensa em ampliar exatamente para outras crianças principalmente nessa fase de adoção e a criança teria então que ser chamada ou poderia ser chamada por essa afetividade numa tranquilidade de relação na hora da adoção então eu acho que é um projeto que vem a calhar ele tem a sua importância e isso poderia realmente ser muito bem de uma forma de contribuição muito grande em relação familiar muito bem olha vamos encerrando aqui o programa de hoje agradecendo claro a participação de vocês foi um prazer enorme dividir esse espaço neste período aqui o Muricy Balbinotti jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina de Jóris Muricy muito obrigado pela sua participação obrigado pelo convite Marcelo foi um prazer estar aqui mais uma vez participando da edição extra Paulo também dentro da equipe pessoal da TVA um grande abraço Paulo Chagas jornalista da Associação dos Jornais do Interior perdão jornalista do grupo DI Regional no Oeste do Estado lembrando que o grupo DI aí tem o Jornal de Ar de Iguaçu e Folha de Chapecó né Paulo e também do Portal Lages na Serra Catarinense pela primeira vez aí dividimos esse espaço Paulo foi um prazer um grande abraço legal foi bom agradeço também o convite e a gente fazendo uma representatividade aqui do DI do DI Regional de Ar de Iguaçu Folha de Chapecó e o Portal Lages Hoje e também o blog o blog paulochagas.net lá de Lages mas de qualquer maneira agradeço ao convite e a gente aguarda uma outra oportunidade também a contribuir com vocês aí da Assembleia Legislativa muito bem agradecendo como sempre a sua audiência nós voltamos na próxima semana com mais debates sobre os temas abordados aqui pelos parlamentares na Alesc um abraço até o nosso próximo encontro E aí Legenda Adriana Zanotto